Fala galera Vitória, trazendo mais um vídeo de Clash OL Mas nesse vídeo galera, como vocês podem ver no título, é o novo formato de vídeos galera E galera, quero avisar aí, acabou o torneio, eu fiquei em 35º, pelo menos eu ganhei um baú de 4 E eu também quero avisar que o canal vai voltar melhor, porque eu troquei de celular, tá? E como é que se diz? Eu troquei de celular, como vocês podem ver, eu acho que a resolução deve estar melhor aí no vídeo E também, como é que se diz? Eu vou começar tudo de novo no Subway Sales e no Minecraft galera Por quê? Porque eu comecei tudo de novo, aí eu passei, mas aqui no Minecraft eu vou ter que começar tudo do zero de novo Um novo mundo do Vitória, mas vai ficar melhor Eu tô fazendo esse vídeo logo agora, porque eu comprei ele no domingo mesmo agora Então vamos logo abrir esse baú, né? Pra pelo menos ver o que eu ganho Posso ser... é... negar, não, não quero... vamos ver o que eu ganho, né? Porque... é... o Clash of Clans eu consegui salvar, o Blaze Albino também Mas eu soube isso, não tem como Vamos ver a queira Choque, um choque horrível Não veio o Goblanceiro E flecha É galera, não foi das melhores Ai caramba, eu ia entrar nesse torneio aqui Tá Mas vamos uma partida, né? Só pra... desgostar aí... é... do... da partida Vamos mais... só uma aqui pra mostrar pra vocês Vamos lá Com o meu novo deck, vamos ver se ele tá bem melhor agora Acho que ele deve tá bem melhor que o anterior Vamos lá Eu já... eu já tô ligado o que ele vai fazer E eu vou fazer... fazer isso aqui Aí, pelo menos dei um... é... não deu certo, mas... Tipo, olha só o que eu vou fazer Lava a round Vamos ver se eu vou funcionar, porque alguns caras... se libertam o inferno... não dá certo Aí, aqui... eu tenho... solto o meu balão E... uns Goblins E flecha pra... ah, e Mini P.E.K.K.A... se ele não tiver a... Vou botar uns servos Pra dar o apoio Olha Pelo menos vai tirar um dano É... já é um dano considerável Aí, ele já... sabe... eu acho o ponto fraco Que eu já... ele já sabe que eu já tenho um lava round E balão Mas eu acho que ele não sabe que eu tenho flecha Até agora eu sei que ele tem... é... Corredor... aí, mosqueteira... é o mesmo... Vamos soltar aqui, vamos ver o que... que vai dar Mini P.E.K.K.A... Lá na frente Já deu uma... é... Tirei um dano considerável Deixa aí os Goblins Acabarem com a Valkyria, né... eu acho que vão Então... opa, já deu um dano daqueles Colocar aqui um choque Colocar a Mini P.E.K.K.A... contra... aqui Deixa lá a Mini P.E.K.K.A... de boa Eu acho que ele vai querer arrebentar logo Olha só Tá muito encrencado Olha só, galera Ele dançou E é, galera Comecei com um novo formato muito bom Muito top mesmo Um novo formato aí Pra nós começarmos Melhor O Clash É... Nunca, nunca Eu não quero agora Aí, de boa Bom, então Espero que vocês tenham gostado, tá Esse vídeo vai ficar sem edição Não perguntar novamente Caramba É... Toda vez eu... Ele vai fazer isso Bom, então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de escrever Esse vídeo vai até ter Sem edição, tá E eu ganhei já as 500 gemas Do... Da conquista Como vocês podem ver Eu vou criar mais outro torneio Que... Eita Criei em ser 10 torneios, cara Pra ganhar mais Vai ser complicado Esse aqui Até que pra criar mais um torneio Eu vou criar mais um torneio Vai ser os piratas 2, né Pra continuar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like Compartilhar E... Valeu Eu vou criar mais um torneio Eu vou criar mais um torneio